e ao vivo sai lá no ex-draco na é nada é nada achar temos sai lá no ex-draco 438k de poder é oficial sailar embalado no x-draco pela bagatela de 189 mil dólares e 4 mais 12 t4 mais 11 t4 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 reforjado mais 9 t4 t3 mais o t4 mais 7 temos aqui incríveis incríveis não 13.2 irmão o thz tem um cai meio a mais de ataque físico que esse boneco o thz tem 1500 a mais de ataque físico que esse boneco aqui um teste t4 embalou com a lulu não provavelmente tá para cá ou é o dex um peste t4 três pets t3 um dois três artefatos mais 72 lendário nossa vamos dar uma olhada nessas pedra aqui 21 20 20 20 12 do meu deus é o treino ermo tier zero provavelmente ele deve estar no God realm mas tem 7565 620 de mandala 1500 de code caralho que boneco vamos curiar é chat vamos ver o que ele tem aqui 20k de óleozinho óleozinho já não usa mais já topou tudo só para deixar claro tem aqui 200 estátua lendária 25k de estátua aqui um lixo e um pózinho 7 couro lendário dois chifres e uma garra duas duas esferas duas esferas lendária tá né pouca pedra de hp graças a deus será que embalou com a pedra de hp cadê a pedra dele vamos ver se ele botou se ele colocou o hp deck um ativado não ele colocou um aparentemente não é um deck né o hp vamos ver todas as pedras que tem é e precisão invasão aumento de ataque desmagamento cinquenta por cento e é que gosta de um hp double hp vazão redução de crítico de som dando pvp beleza tem tá precisão crítico de som dando cri precisão invasão invasão de crítico 93 de vazão é uma boa pedra de vazão é isso aqui que eu pronto nós temos aqui e aumenta a crise de som de crítico porcentagem essa da igreja precisão invasão de crítico aumenta tá crítico eu estou dando cri o quatro status ok e essa aqui mais zero não já crítico aumento de ataque de esmagamento aumento de ataque de habilidade precisão crítico aumenta tá que quarenta e seis por cento precisão e crítico mal se ele é preciso precisão invasão de crítico respondendo esmagamento é boa essa precisão crítico respondendo crítico aumenta toda tá pelo jeito aqui ficou com dó de quebrar algumas pedras né e tem um ouvido aqui em algumas coisas 93 de precisão legal excelente muito geral nossa senhora o bomba suprema que três segundos de minérios acho que é 200 280 nossa outro pomba supremo para que que você guarda essas pedras aqui sai precisão evasão evasão de crítico aumente ataque crítico em gelates by sailor 102 de crítico aumente ataque de habilidade e redução do dano de habilidade 230 e quarenta ah não é verdade né 380 para pegar dois segundos ou confundir exato bom vez de destruição que é muita pedra vamos ver essas aqui vamos lá crítico aumente ataque de habilidade aumente de todo ataque porra legal a boa perto precisão evasão de crítico aumente da bom crítico né por conta né e aumento de todo ataque porra se fosse crítico segundo seria né perto do que a gente nós ou quase também precisão crítico redução do dano crítico ao vez de aumento mas mais três né bem forte precisão evasão de crítico aumente ataque crítico eles andando cri outra pedrinha da óvula vamos lá evasão crítico aumente ataque crítico aumente da pvp a gente tem aqui sai meio 66 porcento de aumento de dano crítico mais cinco de bebidas de brinde ali nossa a gente tem 70 porcento meu deus aumente ataque crítico aumente ataque crítico aumente do esmagamento e vamos ver as alíquina aumente é legal de precisão evasão crítico aumento de toda a tarde infelizmente aqui veio três status baixos não deixa de ser uma boa perto precisão crítico aumento de crítico redução da habilidade muito forte 15 por uma boa precisão crítico respondendo habilidade ele precisou em crítica sempre bem precisão evasão crítico evasão de crítico 4 status base isso daqui isso daqui é extremamente raro você apesar de todos os status serem medianos é muito difícil de você achar pedras com quatro status base aqui né eu quero ver os artefatos ali crítico aumente ataque crítico eles um dano de esmagar 62 por cento de redução do dano de esmagamento chat olha esse absurdo meu deus tá vamos ao que interessa que isso daqui é uma das coisas mais caras e mais difíceis do jogo né temos aqui crit Eva um ataque de feitiço aqui é F mais um de crit Eva o XP ou nossa o que é fechar vamos lá defesa física ou é defesa contra feitiço defesa física evasão bom um bom pedaço me pedaço de evasão evasão e HP F outro de evasão evasão e sucesso de derrubar a F isso que o dema de reduction isso aqui né não aumento de ataque de habilidade F ataque físico Nossa que deu sorte aonde tinha que dar sorte chat double ataque físico doideira coisa linda vamos ver se é de demônio enchantado F caralho só F esses porra que vamos ver esse aqui 25 de F meu Deus precisão F PVP de mede de reduction F luck ataque de meu Deus do céu eu já sei porque ele foi para o xra 46 de defesa sem F dá para botar um mais dois aqui fica bom mais um já fica legal F F F meu Deus beleza tem dois ele tem um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze dezesseis ele tem 17 pedaços místicos F ou na bag de pedaço místico bom nós temos três e uso de ataque físico ou de defesa física e pode usar quatro um dois três e quatro os quatro que ele pode usar aqui o restante é quebrar não tem que fazer precisão evasão é legal encaixa no deck aqui a gente tem defesa física é que é 69 de defesa física com evasão legal ele encaixa no deck aqui a gente tem defesa física que se enchantar fica uma boa defesa física a gente tem um melhor né o melhor dele é o double ataque físico e a gente tem uns de evasão aqui que você pode colocar no deck de evasão né 43 de evasão aqui é uma boa evasão sinceramente agora vamos ver se esses aqui tá bruto porque isso daqui ó ataque físico precisão Ok vamos aqui a cura-se Olá a cura-se não tem ataque físico mas você abre a tua follow cara os pedaços místicos ele tá uma merda tem especial aqui né que tem um pedaço místico especial deixa eu ver deixa eu ver o deck de pedaço místico que ele tá usando deck 2 ativado a tal ó ele tá com o deck o o sai dele embalou com o deck de evasão aparentemente aqui é um deck defensivo dele de evasão tá vendo ó ele tá usando aquele que tem precisão evasão o de evasão o de defesa e 2 de evasão aqui provavelmente um double evasão deixa eu ver quanto que ficou os status do bom então ele não tá com um pedaço místico para mas mesmo assim pode colocar 500 já tá aqui de feitiço aqui que o THZ a massa nisso aqui né e ele tá com 4 e 600 de evasão é uma boa evasão 5 e 100 de precisão é uma boa a evasão de crítico dele é baixa a porcentagem de crítico e a redução são baixa o esmagamento aumento é bom e a redução é ok a redução é baixa na verdade mas para o personagem né eu tô falando para o power dele tá chat não se não não pegue né de acordo com o seu personagem não de acordo com o seu personagem mas isso aqui não é alto cara essa evasão é doideira guarda brilha tô falando bom essa evasão é doideira como é bom alguém dá follow só para divulgar a conta e tomar ele aí tomar o taxas do bora e aí brunão bom dia doideira personagem doideira chate impressionante vamos ver os espíritos temos dois pets lendas uma porrada de épico guardados aqui é interessante né para essa última atualização que veio aí vai poder craftar dois né cadê os pets das orb dele chat peraí porra cadê a não tá não tá aparecendo ou veio bugado não tá aparecendo ou veio bugado ele tem duas esferas e ele tem os dois pets lendas ali para captar os pés tesouros todos enchantados aqui é um de evasão esse aqui é defesa contra feitiço tem aqui o de evasão mais três lendário o que ele tem mais aqui muito tesouro né é uma carmesim mais três carmesim lendário ele não tem carmesim lendário ele não tem tem outro de evasão aqui mais três também né não é outro de evasão mais três só que eu tô achando estranho chat porque olha só que curiosidade aparente das duas uma ou ele tem um deck de pet com derrubado e tem um deck de pet com resistência debilitação né porque ele tem ó derrubada e a debilitação enchantado e não craft as orb vamos lá itens diversos o que que ele tem aqui muita pote pvp né e foi um boneco que lá na ásia né no servidor que ele tá provavelmente aqui nossa senhora chat dá para fazer um texazinho de qualidade verdade aqui meu amigo quer fazer um picozinho tem um picozinho aqui para você fazer também meu amigo Jesus Cristo forte não tem muita né o tts fodeu as potes do boneco né óbvio temos aí né tem uns bozinha ali ticket de transferência seria doideira se tivesse mas tem aqui né para roletar pet etc isso aqui é o sailor pouca praça graças a deus e por uma bagatela de apenas 190 mil dólares Jesus Christ por quanto que vocês acham que sai esse personagem eu fosse fazer uma avaliação rápida de acordo com os personagens que foram vendidos no tempo que foi vendido esse personagem aqui teria aproximadamente de 100 a 120 mil dólares se baseando em outras vendas porque chate porque o preço dos personagens não é uma conta de quanto você gasta para você ter esse personagem o preço do personagem é qual o peso dele na guerra basicamente é assim que os personagens são vendidos entendeu os personagens são vendidos de acordo com a efetividade dele dentro de uma guerra e se baseando em Lash Tati e o resto dentre outros personagens bons que foram vendidos a oferta que vai conseguir de 110 a 120 mil dólar nossa Jana se for eu vou insta você vai me amarrar no seu porão você tá me ouvindo eu não quero nem saber você que eu acho que a dtm vai pegar ele em breve então não deve descer tanto sem cada um só certo mas cara mas é isso entendeu porque por exemplo nós estamos falando quanto que o resto foi vendido por exemplo a o resto foi vendido com 390k a 70k dólar beleza existe uma um abismo entre um personagem e outro mas o peso na guerra e que pode ser esse daqui é maior né o peso dele é maior entendeu mais de 100 a 120 eu acredito que vale o peso dele na guerra tem que falar eu tenho aqui chat que eu já nem nem já pensou em parcelar o gol de para caixar a sua conta que você pode vem para o rei dos cois pontocom.br